Oi gente linda, pra quem não me conhece eu sou a Ellen Chagas e hoje eu tô aqui pra fazer um novo vídeo pra você na verdade é uma continuação do outro vídeo onde eu ensino a limpar o fogão pra quem não sabe eu tenho postado aqui no canal uns vídeos falando sobre o fogão que eu comprei da Daco então no final do vídeo eu vou deixar o linkzinho, é só você clicar pra você saber mais sobre esse assunto e aí eu fiz a limpeza do fogão, mostrei pra vocês como que eu limpava e agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço pra limpar as trampas e as boquinhas do fogão se você quer saber, vem comigo, mas antes já deixa aquele like aí no canal, comenta e não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom gente? Vamos lá! Então gente, eu vou começar a mostrar pra vocês aqui, esses foram os produtos que eu comprei eu acho que eu mostrei no outro vídeo que eu tinha comprado esses produtinhos aqui pra poder limpar as trompes e as tampinhas mas só gente, que não deu certo não, tá? Não gostei não, não deu certo, não limpou direito aí o que que eu fiz? Vou mostrar pra vocês aqui como tá a tampinha também, ó vocês vão conseguir ver, ó, tá bem suja aí, tá dando pra ver, ó tá bem suja aqui, a trompe também tá bem, ó isso aqui elas marcam, tá? Mas marca bastante, tá? Se você apertar com a mão vai sujar mas eu quero que vocês vejam a sujeira calma aí vai então vai mostrar aqui ó vocês conseguem ver tá bem suja então vamos limpar o que que eu vou precisar pra poder limpar? pode ser que exista algum produtinho no outro vídeo teve uma pessoa que me encomendou recomendou um produto pra fazer essa limpeza eu ainda não comprei porque eu não encontrei e na verdade agora aqui eu não lembro o nome mas eu posso deixar depois nesse vídeo, na descrição desse vídeo aqui o nomezinho pra vocês saberem qual é o nome mas eu vou fazer sem produto nenhum pra vocês verem que dá pra limpar sim, tá bom? vou mostrar aqui pra vocês eu botei esse papel aqui pra não poder sujar muito de pedacinho de bombril peguei um bombril e vou limpar aqui pra vocês verem é bem fácil, tá? ó pra ver que tá bem marcado você vai pegar o bombril e você vai esfregar o bombril tem que tá seco, tá? bombril seco aí você vai passando vocês tão vendo vou tirar o dedo aqui que dá aquela marcada mas é porque encosta o dedo e acaba marcando mas vocês vão ver agora como que ele tá só com o bombril, gente só com o bombril esfregando o bombril vou deixar aqui pra poder lavar essa outra partezinha aqui não tá suja tá limpinha mas isso aí você dá uma passagem de bombril também só pra não perder o brilho, né? aqui eu já gosto mais de esfregar mesmo com o bombril molhado lavar normal, esfregar com o molhado que sai a sujeira, tá? aqui já sai a sujeira todinha se você usar o molhado mesmo agora vamos usar aqui na trampozinha tá vendo aqui, gente, ó marcado aqui calma aí que eu vou dar uma abaixadinha aqui pra vocês verem melhor calma aí aqui, abaixei um pouquinho pra vocês verem tá vendo aqui, ó ó você tem que esfregar bem, tá, gente? ó ó a diferença dessa parte aqui pra essa tem que esfregar se caso você tiver um produto aí na sua casa você tem um fogão igual a esse você tem um produtinho que você fala Ellen, tem um produto que não precisa fazer esse esforço porque tem que fazer esforço, né, gente? pra limpar com um bombril agora se você conhece algum produto que não precisa fazer esforço escreve, comenta aí me dando essa dica teve uma menina, como eu comentei antes que ela me deu essa dica tá no comentário do outro vídeo só que eu não sei esqueci o nome eu vou lá, vou procurar o nome que ela falou mas eu procurei aqui nos mercados aqui perto da minha casa eu não encontrei, tá, gente? então por isso que eu não comprei ainda tô usando esse método aqui ó ó ó como é que fica deixa eu mostrar o outro lado pra vocês aqui tá bem sujo aqui, ó pra vocês verem que limpa mesmo é um pouquinho de sacrifício, né, gente? mas a gente que é dona de casa já tá até acostumado um pouquinho com esses com esse tipo de sacrifício que a gente faz na cozinha, né? hum ó aí vai fazendo nele todo aqui também ó nessa parte aqui todas as partes nas partezinhas e ele, gente fica limpinho calma aí que eu vou esfregar tudo pra mostrar pra vocês aí faz um pouco de esforço mas que vale a pena pra poder ficar limpa e aí Então, gente, depois que eu lavei, ele ficou assim, ó. Limpinha, que tá um pouquinho molhado, tá vendo? Aí acaba, ó, manchando, ó. Mas é porque tá molhado ainda. Que eu queria mostrar pra vocês. E a tampinha também, ó. Limpinha, ó, pra vocês verem. Aí depois que eu acabei de esfregar o bombril, eu peguei o pano. O pano não, peguei uma esponja com sabão detergente. Esfreguei. Deixei escorrer um pouquinho ali, mas como eu tô fazendo o vídeo, não demorou muito. Aí eu botei ele aqui num lugar no fogão. Aí só pra ficar bem sequinho, uma dica também é você acender todos os fogos. E tá aí. Fogão limpinho. Aí acaba dando uma secada nas tampinhas também pra não poder enferrujar. E o fogão tá desse jeito aí, gente, ó. Limpinho, tá? A dicasinha que eu dei no outro vídeo de limpar o fogão. Eu continuo utilizando aqui. Vocês estão vendo aí o fogão tá limpinho. E as trampinhas e a tampinha também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse caso, vou voltar a falar. Se vocês tiverem alguma dica aí, de algum produtinho, só escrever aí no comentário, tá bom? Gente, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau.